Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito especial e muito legal, tá bom, gente? Que vai te ajudar bastante. É, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho e comentem aí, gente, tá bom? Então é isso aí, eu vou estar mostrando para vocês aí o que nós vamos estar precisando aí dos materiais aí para fazer esse item aí, muito legal, tá bom? Pois é, então eu vou mostrar para vocês que nós vamos precisar de um cano desse aqui, gente, ó. Ó, só um cano desse. Esse aqui é de 50, pode fazer de 40, pode fazer de 100, pode fazer de 75, não tem problema não. Esse aqui é de 50, estou fazendo de 50, ó. Vocês vão cortar várias argolinhas dessas, ó. Aí, ó. Várias argolinhas dessas. Tá bom, gente? O tanto que vocês quiserem. Pode ser o tanto que vocês quiserem. Vamos precisar de uma madeirinha dessa também, ó. Essa aqui eu passo uma tintazinha nela. Né? Vamos ver onde estamos fazendo aqui. Vou fazer uma aqui, vou mostrar para vocês, ó. Vamos cortar ela aqui, ó. Ó. Vou cortar 3 centímetros nela aí, tá? Pode cortar 3 centímetros. Pode ser mais, gente. Pode ser 5 centímetros. Ó. Pode cortar 5 centímetros. É, 5 centímetros dá. Pode cortar aí, tá bom? Eu vou cortar as outras aqui, né? E vou mostrar para vocês essa... Aí, gente, cortei, ó. Todos cortados, ó. Agora nós vamos furar ele. Furar todos aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, ó. Furar todos assim, ó. Furar todos aqui, ó. Então tá prontinho. Todos furar, né? Agora que eu vou virar aqui a câmera, você está vendo aqui, ó. A câmera que eu falo é o celular, né? Ó. Vamos usar dos preguinhos também, 5 preguinhos. Vamos pegar esse aqui primeiro. Esse do meio aqui, viu, gente, ó. Primeiro do meio. Ó, peguei uma. Dá um pregar os outros, né? Aí, gente. Já peguei, ó. E aqui atrás, então, vocês estão vendo isso aqui, ó. Vocês vão cortar desse caninho aqui, ó. Caninho de 25, tá? 25, ó. Cortar dos argolinhos e colar aí, ó. Colar ou profusar, né? Aí, ó. Tá pendurando, tá bom? Vocês penduram na parede. Gente, isso aqui é o quê? Uns ganchinhos. Você pôr atrás da porta do banheiro, você pôr na cozinha, né? Muito legal, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Te agradeço, né? Por ter assistido o vídeo. E deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí, tá bom, gente? E se inscreva no canal. Não se esqueça aí, não. E se inscreva no canal, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.